Ó, tô aqui com a parte da frente do busto, vou começar a preparar para a montagem. Tô aqui com a parte inferior da cintura, ó. Então eu tenho duplo isso daqui, né? E aí eu vou colocar direito com direito e fechar. Aqui foi onde eu eliminei aquela pence. Então eu vou costurar aqui. Música Aqui então é onde vai encaixar a parte do busto, tá? Do peitinho. Então vamos lá, vou começar a franzir isso daqui. Eu tenho dois de cada lado. A parte arredondada é a parte de baixo, a parte de cima é onde vai entrar o cadarço. Vou aumentar o ponto da minha máquina para o máximo. E vou franzir manualmente mesmo, porque a área é muito pequena, então não vale a pena trocar o calcador. A parte de cima vai franzir com o cadarço. Então só vou franzir a parte de baixo aqui na máquina. Vou puxar para sobrar a linha. Vou fazer isso nas quatro partes. Aí aqui eu começo a puxar para poder franzir aqui embaixo. Então já vou deixar as duplinhas aqui. E aqui na parte de cima eu vou passar um chulhado no overlock, tá? Para unir. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Para fazer o encaixe dessa parte aqui, tem que ter o seguinte cuidado. Eu não posso costurar até aqui em cima. Eu vou deixar cerca de uns dois centímetros aqui embutido. Porque senão eu não vou conseguir fazer um acabamento bonito aqui nessa pontinha. Então eu vou colocar direito com direito. E vou costurar esse início aqui. E vou dar um pique no início e no final das costuras. Então onde terminou eu vou dar um pique. Dos dois lados. Para eu conseguir virar. E aí eu tiro essa ponta aqui também, ó. Essa parte aqui de dentro do decote, eu preciso fechar. Então eu vou colocar direito com direito. E vou fechar essa parte aqui que vai ficar livre. Então é isso daqui, ó. De um lado. E do outro. Já vou passar um chulhado nessa parte de cima aqui. Para fixar essas duas peças uma com a outra. Então, olha, eu tenho aqui o busto preparado. Tá? Então eu fiz o chulhado aqui em cima para deixar a peça arrumadinha. Eu vou virar essa parte aqui, olha. Que eu costurei para o direito. Com cuidado para não furar o tecido. Eu ajeito aqui. E eu tenho os dois piques no final da costura. Para trabalhar aqui o restante do acabamento, olha. Então eu vou pegar a parte do busto. E vou embutir aqui. Então eu coloco direito com direito. A parte de dentro é essa que está fechada. Tá? Ó, a parte que está fechada. A parte maior e aberta é a que está para a lateral ainda. Então eu coloco direito com direito. E vou embutir. Ó, pego uma das camadas do busto e envolvo isso daqui. Se eu não der o pique, no final dessa costura, eu não tenho margem para pegar aqui na costura agora. Ó, tem que tomar cuidado para não pegar o biquinho embaixo. E aí é só vir costurando. Se você quiser ficar mais segura aí da costura, pode alfinetar tudo primeiro, preparar. Vou fazer isso para poder ver se o franzido está ajustadinho. E depois eu venho passando uma costura reta. Prender já o final. Agora é só passar a costura aqui. Ó, passei a costura aqui. Vou abrir. Estou fazendo assim para deixar um acabamento mais limpo, né? Eu poderia colocar uma costura de overlock aqui. Mas eu acho que assim vai ficar mais bonito. Já tem aqui um lado embutido, tá vendo? E eu acho que eu vou deixar isso aqui mais retinho. Está muito grosseiro. Eu vou voltar aqui embaixo e vou tirar esse bico. Uma costura reta aqui que eu acho que está ficando estranho. Ó, fiz uma costura reta aqui e vou fazer isso aqui, ó. Uma coisa mais suave aqui, solta, tá vendo? Não vai aparecer tanto porque aqui vai estar fechadinho. Vocês vão ver depois. Mesmo processo do outro lado. Não vai aparecer aqui. Eu vou agora revirar. E aí eu tenho o resultado do meu busto aqui, olha, bem limpinho dos dois lados, tá vendo? Sem nenhuma costura aparecendo, pronto. Eu vou virar essa parte de cima aqui, tanto que eu deixei na modelagem, de um centímetro e meio a dois, pra poder ter o espaço aqui pra passar o túnelzinho, né, o cadarço. Ficar assim com a costurinha passada. Com isso, eu já tenho a minha peça pronta pra encaixar a lateral. Bom, agora eu tenho aqui a parte do busto pronta e eu vou vir com as minhas laterais. Eu só posso encaixar essa lateral depois que faço esse túnel aqui, tá? Então, é só vir direito com direito e embutir essa parte aqui. Eu vou pespontar na peça que tá no avesso, tá? Então, aqui o avesso, a virada do meu bustinho. Eu vou abrir, vou puxar a minha folga de costura e nessa peça aqui de dentro apenas, eu vou pespontar pra deixar isso aqui bem assentado. A peça tá começando a ganhar forma. Vou preparar em alcinhas de rolo T, tirinha que vai ser o cadacinho do busto. Então, eu vou dobrar direito com direito, cortei as tiras, fio reto mesmo, de 3 centímetros. Agora, eu tô aqui na peça de trás. Eu vou fazer os acabamentos aqui no decote. Cortei uma tira no fio enviesado de 3 centímetros e eu vou fazer debrum. Direito com direito. Vou costurar o contorno disso aqui. Se você quiser, pode cortar a peça dupla, mas como o tricoline é muito grosso, a parte de trás pra mim não precisa tá forrada. Vou dar alguns piques na parte curva do decote. Vou abrir. Eu pesponto, rente a borda de montagem aqui da tira. Tem esse acabamento já aqui no canal. Se você pesquisar debrum, Daisy Costa, você vai achar o vídeo explicando como fazer debrum, viés e revel nas bordas da sua peça. Inclusive, você pode mudar se você quiser. Aí vai ficar assim, ó, pespontado dessa forma aqui. Aí eu viro pro avesso. Vou cortar o excesso. Viro tudo pro avesso. Dobro bem na bordinha que eu pespontei. E viro metade pra dentro e vou pespontar de novo. A tira precisa ser cortada no fio enviesado, tá? Pra conseguir fazer o contorno curvo do decote. Senão ele vai ficar esgaçado. Pronto. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Pronto. Feito isso, eu vou unir com a peça da frente. Então eu tenho aqui a minha peça da frente. Vou colocar o direito pra cima. Onde a minha lateral, ela tá dupla, né? Tem duas partes. Eu vou colocar direito com direito com a peça das costas. Ó, pelos ombros. Nessa posição aqui. E aí eu vou embutir, fazer o acabamento do ombro aqui, ó. Vou pegar uma camada da frente e vou jogar por cima de tudo. Que aí o meu ombro fica bem bonitinho, sem costura aparecendo dentro. Tiro a ponta. E abro. Então eu vou ter um ombro com acabamento bonitinho. Reduzi um pouquinho o meu ombro das costas. Eu poderia ter deixado meio centímetro a mais. Porque eu fiz acabamento aqui e acabou reduzindo um pouco. Esqueci de aumentar. Mas sem problemas. Vou colocar direito com direito aqui do outro lado também. Abro o ombro da frente e cubro. O ombro das costas fica dentro das duas camadas do ombro da frente. Tiro o excesso aqui da ponta, pra não ficar grosso. E aí é hora de fechar a lateral. Bom, já tenho o ombro aqui preso. Vou voltar aqui direito com direito. Ok? Então aqui, ó. Meu ombro. Direito com direito. Direito com direito. Vou fazer a mesma coisa. A peça da frente, ela tem duas partes, né? Então eu vou pegar a peça das costas e uma camada da peça da frente. A outra eu vou virar assim, ó. Pra poder conseguir... Conseguir, ó. Deixar embutida essa lateral. Bonitinha, né? Porque aí a frente vai ficar limpinha por dentro. Na verdade, vai ficar sem costura aparecendo. O máximo que eu puder embutir aqui. Eu gosto de fazer pra minha peça ficar com uma costura bem limpa. E aí, olha como é que fica a lateral. Dentro tá ficando tudo bem limpinho, tá vendo, ó? Lateral. A parte do busto. E o ombro. Vou repetir o processo aqui do outro lado, ó. Frente com direito pra cima. Direito com direito com as costas. Então, eu tenho aqui, ó. Peça da frente dupla. Peça das costas embaixo. Eu vou pegar a costa e uma camada da frente. E a outra camada eu passo por cima. Vai ajustando e passar a costura na lateral. Bom, só pra ter aqui uma visão geral de como tá ficando, ó. Essa aqui é a parte de fora. Essa daqui é a parte interna. Só que... Eu esqueci um detalhe. Antes de passar aqui essa parte da lateral da frente, prendendo essa lateralzinha do busto, eu preciso passar o... A cordinha de amarração. Vou aproveitar que isso aqui ainda tá aberto, ó. Aqui pela cava. Eu consigo ter acesso a essa parte aqui. Eu vou só soltar essa costurinha aqui pra eu conseguir passar... Esse cadarço. E aí, com a ajuda desse passador aqui, eu introduzo no túnel e passo o meu cadacinho. Minha alcinha de rolotê, na verdade, né? Eu deixo uma pontinha aqui pra fora, só por segurança, pra essa alça não sair. E fecho de novo essa parte aqui. Então lembra, antes de colocar essa partezinha da lateral da frente, onde tem a cava, primeiro passo o cadarço. E aí eu fecho aqui pra poder, então, ficar tudo certinho. Bom, aqui, então, eu tenho as mangas. Eu passei um estilhado aqui na barra onde vai ser a bainha. Eu vou primeiro franzir a parte de cima e a parte de baixo. E depois eu vou fechar as laterais pra poder encaixar com a manga fechada na cava que já tá fechada. Então eu vou franzir manualmente também. pra ter controle desse franzido manual. Então eu vou aumentar o número, o ponto da minha máquina pro máximo. aqui na parte de baixo eu vou franzir pouco. mais aqui, deixar mais concentrado no centro. Se você quiser, também pode franzir com lastex. Que aí fica um franzido mais ajustável. E não fica fixo como esse. Vou fechar aqui as laterais. Essa máquina aqui que eu tô utilizando é a JK A4E da Jack. tá? É uma reta industrial eletrônica com motor de passo. E aí você tem o review dessa máquina e todos os detalhes. Ela é uma máquina que tem o comando de voz. Então tem muitas funcionalidades interessantes pra você conhecer. Para os acabamentos eu tô utilizando a Interlock 5 fios JK C3. Lá no meu Instagram eu já mostrei um pouco das funcionalidades dela mas vai sair em breve o review completo de todos os detalhes dessa máquina. E também lá no meu Instagram eu já falei um pouquinho sobre a galoneira a JK W4. Também vai sair review completo. Me falem qual das duas vocês querem ver primeiro. Se é da galoneira ou se é a Interlock para o próximo vídeo de review. E se você quiser encontrar uma revenda próxima de você eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá aqui as laterais da manga. Essa máquina é maravilhosa porque ela já me dá a costura da reta junto com a costura do overlock. Então isso me poupa bastante tempo de não precisar ir pra máquina reta pra reforçar a costura. Bom, aproveitei que tava aqui na Interlock e já fiz o chulhado do centro das costas da saia onde vai entrar o zíper. Então aqui eu já tenho o chulhado e vou já unir com as laterais da frente. Então agora eu vou posicionar a manga nas cavas vou alfinetar e vou costurar. Só é importante se atentar aqui a quem é a cava da frente pra você não colocar ao contrário. Então na hora do corte eu fiz aqui um pique na cava da frente então eu sei que essa manga é desse lado aqui e é só unir a costura da manga com a costura da lateral. Eu vou concentrar o franzido um pouco mais pro topo da manga. Depois de posicionar tudo direitinho eu vou passar a costura em volta e eu gosto de costurar pela manga. ó já finalizei aqui uma manga aqui eu vou passar um viezinho pra ficar mais bonito do que virar a bainha acho que vai estragar se eu virar aqui vou acabar fazendo pregas aqui na parte da manga então eu vou passar um viezinho aqui vou fazer o mesmo processo aqui na outra manga agora pra gente finalizar eu já coloquei as duas mangas falta só passar o viés aqui na barra eu vou marcar o centro aqui da frente e o centro da saia pra gente conseguir botar a parte de cima com a parte de baixo aqui eu tenho o centro da blusa aqui eu tenho o centro da saia da cintura da saia coloquei um pique aqui vou colocar na posição que eles vão ficar mesmo coloco o direito com o direito vou alfinetar e passar uma costura aqui dentro do tipo de tecido que você esteja usando aí você vai precisar colocar forro crepe por exemplo do outro vestido que eu fiz eu precisei colocar forro esse aqui eu não vou precisar colocar porque é tricoline vou passar aqui a costura depois no centro costas eu vou colocar o zíper fazer a bainha colocar o viés aqui na manga e aí a gente vai ver o resultado final e aí Música 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 Música